E que às vezes chora Tanto sozinho Pensando Que sua vida Já chegou ao fim Não se sinta assim Eu estou sempre Do teu lado E quando você chora Sou eu quem chora As suas lágrimas E quando você chora Sou eu quem chora As suas lágrimas Te amo O amor Que não tem fim Como eu te amo E ninguém Vai tirar você Entendi Foi preço Foi preço Onde sabe Que eu paguei Por você Por você Lá na cruz Lá na cruz Instagram Instagram Que eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo ao canal Nardio Calixto Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Mesmo que eu te amo Mesmo que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo É cada um de vocês Helena Você também foi uma pessoa Que teve empenhada Além da Cláudia Cláudia que trabalha na casa Que cuida dos idosos Você também abraçou essa Cláudia O que é que você achou Dessa grande festa aqui Nossa eu fiquei maravilhada Foi uma festa muito boa O povo participaram Corresponderam com o trabalho de Deus Que me era ajudada Agradeço muito E você que doou Você que participou A minha filha Mas compraram Porque apostaram Essa situação Muito obrigada Eu posso dizer Que eu estou agradecendo A vocês Tia Rosa O que é que você achou aí da festa? A festa Para mim na gente Foi maravilhosa Até porque assim Eu nos posso agradecer a Deus Que é todo esse trabalho Em prol da casa dos idosos Vai crescer uma monte a vida E eu quero agradecer A Helena A toda a sua equipe E também ao presidente Que abriu um espaço Lá na paróquia dele Aqui na paróquia dele E o público dele Para te ajudar a casa dos idosos Crescendo a luta a vida Nosso público Obrigado a você também Nós agradecemos Todos aqueles que ajudaram Que fez a doação Não importa o valor Sobre qualquer valor Foi bem vindo Para que esse evento Pudesse ter acontecido E a gente nem sabe A gente só sabe Que o Senhor Aproveu do céu As pessoas ajudaram E isso aconteceu O nosso muito obrigado Que Deus abençoe vocês Só Deus abençoe a mim Um beijo no coração De todos vocês E contribuiu para deixar com vocês Muito obrigado Um beijo